O que é que essa novinha tá querendo de mim? Quer me provocar Treme, sente, quica essa bundinha pra mim Sobe devagar Trava em cima, faz o parabrisa facinho Essa novinha só quer sarrar Pai, o que que eu faço com uma bunda assim? Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Deixa rolar Mais uma exclusiva pra Zoninha Atrás de um cruzo no baile Me pegue bem louca Deixa rolar